Sejam todos bem-vindos ao Baile do Serrão A Patrícia da Sul quer se envolver com o de raça Que te pega, te machuca, nem lembra da sua cara Hoje eu não vou respeitar, vou te xingar de vagabunda agora Já vive meu fogo, tá filha da puta Já vive meu fogo, tá filha da puta Fiquei sem um fogo, minha perota nunca falha Ela nunca falha, minha perota nunca falha Ela nunca falha pra comer as piranha da serra, da rua d'água Ela nunca falha, não batam o cavalho Hoje tive uns estresses, foi dia de operação Quase que perdi a vida, pra defender o patrícia Dona e milha, o trajadão e a PT no couro E já contei o lucro das cargas Vou zoar no panicante, vem com suas amigas Conheceu o arsenal do trem-bala E no equipe do Xerox e Ziggi Zaway Eu vou te drogar com quem é o nosso forte Tá querendo me ver, você cria o sentimento O teu AKG é o seu pão Então, nós é a calvadão De glock e de pentão Aqui do serrão, o gordão é o malvadão Então, taca a buceta, mina Taca a buceta no chão Taca a xereca, mina Taca a xereca, mina Taca a xereca no chão Vou te dar só com a loucadão Tudo no teu bucetão Eu vou te dar só com a loucadão No teu bucetão E se é de dinique, 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 dinique Caralho, aralho, aralho Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho